Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos aqui dando continuidade, né, a série de videoaulas para os meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui na nossa querida cidade de Cuiabá, em Mato Grosso. Na aula de hoje, nós estudaremos o módulo 1, o nono ano do ensino fundamental, que é a Proclamação da República e seus desdobramentos, né? A gente, observando o slide aqui, a gente percebe claramente que o movimento da cabanagem no Pará foi um movimento de cunho popular, né? Houve uma intensa participação de indígenas, afro-brasileiros, né? E a parte menos favorecida daquela sociedade, né? Bom, podemos apontar aí como causas, né? Como o movimento da cabanagem, que tinha um caráter separatista, né? Entre outras coisas, o isolamento da província, né? E a discordância com o governo de Dom Pedro I. Gente, para entender essa ideia aí do isolamento da província, nós temos que entender, né? Que naquela época não existiam redes de estradas como existem hoje, né? Hoje é muito fácil você acessar o norte do Mato Grosso, a região amazônica, né? Mas naquela época, definitivamente não era. Só para se ter uma ideia, uma correspondência saindo do Rio de Janeiro, né? Para Belém, demoraria aí, no mínimo, seis meses, né? Podendo demorar até mais do que isso. Então, esse isolamento era uma contingência geográfica, convenhamos, não é? Bom, os objetivos dos cabanos, né? Era promover a independência da província, daí o seu caráter separatista, não é? E também a proclamação da república. Eles queriam aí o fim do regime monárquico, né? Eles não viam nenhum benefício para eles, né? Com esse regime político. Podemos destacar aí como principais lideranças, né? Do movimento da cabanagem, o Antônio e Francisco Binagre, eram dois irmãos, o Félix Clemente, né? O padre João Batista e Eduardo Angelim, né? Angelim. Bom, gente, essa revolta foi violentamente sufocada pelas forças do império, né? Houve uma reação violenta do governo e um grande massacre, resultando aí em 40 mil mortes, né? Bom, as características principais aqui da cabanagem foi a participação popular, como eu disse agora, né? De índios, negros, mestiços, escravos e afrodescendentes livres. Obviamente, todos eles pessoas despossuídas, né? Bom, eles lutavam contra a desigualdade, chegaram a tomar o poder num determinado momento, mas foram traídos e esse movimento foi sufocado pelas forças do imperador. Bom, mas aí eu volto, temos que pontuar aqui, né? Que a principal característica desse movimento era que se tratava de uma revolta popular totalmente diferente da Revolução Farroupilha, que foi uma revolução, né? Empreendida pela elite agrária gaúcha. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, temos aí como outras lideranças, né? Podemos citar aí o Domingos Onça, Mãe da Chuva, João do Mato, Gigante do Fumo, Piroca Cana, Chico Viado, Zeta de Cima, Maria da Bunda, etc. Bom, gente, aqui eu abro um parênteses, né? Mas que nomes estranhos são esses? Convenhamos, né? Pessoal, se tratava de apelidos, né? Essa é uma questão muito pontual da nossa história. E são histórias de pessoas vencidas, das pessoas que são facilmente esquecidas pela própria historiografia. Bom, esses nomes exóticos se tratavam de apelidos. Obviamente, os escritores, os historiadores não tiveram como acessar os seus nomes, né? Daí a utilização dos apelidos, né? A história, normalmente, ela é contada pelos vencedores. Essa é uma característica não da historiografia brasileira, tá? Da historiografia mundial também, né? Inclusive. Bom, já a Revolução do Farropilho, ocorrida aí entre 1835 e 1845, foi uma revolução empreendida pela elite gaúcha. Na verdade, foi uma guerra civil, né? Onde a elite gaúcha contestava aí, né? O governo imperial. Essa revolução foi liderada por Bento Gonçalves e ela tinha, né? Ela teve uma causa principal. E a causa principal foi a taxação de impostos do seu principal produto, que era produzido aí na região gaúcha, que era o charque. O governo imperial diminuiu a taxa de imposto de importação e aumentou a taxa de imposto de exportação. Bom, gente, dentro da área da economia, isso significa retração do comércio local. Ora, é claro que havia um favorecimento aí para os produtos, para o charque da Argentina e do Uruguai. Isso causou uma enorme revolta entre os estancieiros, né? Que eram os fazendeiros produtores de charque no Rio Grande do Sul e acabou aí originando, né? Tendo como consequência uma revolução de grande proporção aqui na região sul do país, né? Então, gente, só para fixar bem aqui a questão das causas, né? Da Revolução Parropilha, uma parte foi por conta da taxação do charque e ela também tinha um caráter meio que separatista. Eles propunham aí uma maior autonomia da província no Rio Grande do Sul. Entendido aí, pessoal? Entendido? Gente, eu gosto sempre de trazer algumas dicas, né? De filmes, principalmente de filmes, de romance, de peças de literatura que são relacionadas ao que nós estamos estudando, a algum tópico que nós estamos estudando. Bom, nesse caso aqui, eu indico com muita força, né? Por sua beleza estética e profundidade histórica, o filme Anaí de las Misiones, né? Se vocês observarem aí o slide... Desculpa. Nós podemos pontuar, né? Que se trata de um longa-metragem de 114 minutos e é dirigido aí por Sérgio Silva. Bom, é um filme brasileiro de ficção histórica. Ele trata da história de uma família liderada por uma mulher extraordinária chamada Anaí, que vive em companhia de seus quatro filhos. Esses quatro filhos foram gerados com pais diferentes e tudo isso aconteceu dentro do contexto da Guerra dos Farrapos ou Revolução Farropilha. Então, fica aqui a nossa dica, né? Para complemento dos nossos estudos. Bom, voltando aqui à questão mais ampla, né? Sobre a República, né? Os momentos históricos que antecederam aí o golpe da República, havia no Brasil um predomínio político dos partidos liberal e conservador. Gente, tanto faz. Você podia ser um liberal ou conservador. Ambos eram partidos políticos que só atendiam aos interesses, né? das elites aqui no Brasil. Aí, dessa forma, a população, as demandas da população ficavam em segundo plano. Bom, um movimento também que demonstra o caráter, né? Das ideias republicanas difundidas aqui no Brasil foi a publicação do Manifesto Republicano, né? Observando o slide aí, a gente percebe que esse manifesto foi empreendido, né? Comandado por fazendeiros do Oeste Paulista e também de profissionais liberais. Entre esses profissionais, nós podemos destacar aí advogados, médicos, né? Pessoal que trabalha na burocracia, professores e tudo mais. Eles defendiam aí com muita força o federalismo aqui no Brasil. Bom, o Manifesto Republicano, essa parte, né? Do Manifesto Republicano, eles tinham um slogan bem interessante que é Somos da América e queremos ser americanos. Bom, gente, aí eu abro outro parênteses aqui. O que eles queriam dizer com isso, né? Somos da América e queremos ser americanos. Bom, eu fiz uma pergunta retórica porque eu mesmo vou responder. A ideia é que todos os outros países da América Latina tinham organizado os seus governos no modelo republicano. Somente o Brasil era uma monarquia, né? Nós éramos aqui uma ilha monárquica, desculpa, uma ilha monárquica num marco de repúblicas. Então, essa ideia, eles queriam ser iguais, né? Ao restante da América Latina. Então, Somos da América e queremos ser americanos. Às vezes, poderiam, esse slogan poderia ser trocado pela seguinte sentença. Bom, somos de uma América republicana e queremos que o Brasil seja republicano. Entendido aí, pessoal? Bom, foi nesse período também, né? Que foi criado, aí foi no bojo do Manifesto Republicano, que foi criado o PRP, o Partido Republicano Paulista, que tinha algumas ideias interessantes. Um governo, entre elas, né? Um governo baseado na soberania popular, com o presidente eleito pelo povo, né? Eleições livres e honestas, a separação entre igreja e Estado, então eles queriam aí um Estado laico, e uma relativa descentralização política. Bom, pessoal, essa descentralização política não aconteceu jamais, tá? Um dos grandes problemas, uma das grandes máculas do regime republicano no Brasil é a centralização política. Isso é concentrada na capital. Então, hoje nós temos, né? Muito Brasília e menos Brasil. Precisamos, né? Resolver essa questão urgentemente. Inclusive, essa ideia de centralização política não tem nada a ver com as características do modelo republicano, né? O modelo republicano pressupõe aí a distribuição de poderes entre os entes da federação. Por entes da federação, nós entendemos aqui os Estados brasileiros, né? E isso não acontece no Brasil. O poder é imensamente concentrado em Brasília. Isso não funciona, produz muita injustiça e também é bastante ineficiente no que concerne a resultados políticos, econômicos, culturais, sociais e tudo mais, não é? Bom, entre as principais causas que levaram ao colapso da monarquia no Brasil, nós destacamos três, tá? A primeira dela, a questão religiosa, a segunda, a questão militar e a mais importante de todas elas, a questão escravista. Venham comigo, a gente vai entender isso mais, de forma mais aprofundada, né? Bom, na questão religiosa, se vocês observarem o slide aí, nós tínhamos aqui no Brasil uma ideia que era exclusivamente ibérica, ou seja, exclusivamente portuguesa e espanhola. E essa ideia, essa prática, essa prática também continuou a ser utilizada aqui em todo o período imperial brasileiro. Nós estamos falando aí do padroado, né? Do padroado e do beneplácito. Pessoal, o padroado é um sistema onde a igreja é comandada diretamente não pelo Vaticano, mas pelo Estado, ou no caso aqui do Império, pelo Imperador. Bom, o nome dessa prerrogativa é beneplácito. O que significa o beneplácito? É a prerrogativa que é delegada, né? Ao Imperador, no nosso caso aqui, de ele aprovar ou não as orientações do Papa, as bulas papais, né? Então, o que significa na prática? Quando o Papa assina uma bula papal, que é uma orientação aos católicos, essa orientação passa pela aprovação ou não do Imperador. Isso é o beneplácito, tá? Então, é uma característica muito portuguesa, uma característica muito do regime imperial brasileiro. Bom, o movimento de contestação a essa prática do padroado e do beneplácito foi denominado de ultramontanismo. O ultramontanismo, ele propunha, né? A defesa do Papa, né? Com a defesa da autoridade do Papa, sem depender aí da atuação do Estado, tá? Bom, nós podemos destacar aí dois bispos que eram ultramontanistas e estavam batendo de frente com Dom Pedro II. Esses bispos eram o bispo de Olinda, o Vital Maria, e também o bispo de Belém, Antônio de Macedo Costa. Bom, e a gota d'água aqui, né? O que detenou essa questão religiosa aqui no Brasil tem a ver com a maçonaria e os católicos. O Papa tinha assinado uma bula papal proibindo o casamento entre católicos e maçons. Ora, como a gente sabe aí, isso tinha que passar pelo beneplácito, né? Do Dom Pedro II. O Dom Pedro II não aceitou de forma alguma, apesar de o Dom Pedro II não ser maçom, o pai dele era, né? O Dom Pedro I. Ele tinha uma forte ligação com a maçonaria. E a maçonaria representava o poder aqui, né? Boa parte aí do pessoal das elites agrárias e urbanas aqui no Brasil pertence à ordem da maçonaria. Bom, Dom Pedro II, é claro que ele não aceitou essa bula papal do Papa, essa orientação do Papa, e ele disse que os maçons poderiam sim continuar casando com os católicos. Bom, os bispos Vital Maria e Antônio Macedo Costa desobedeceram a ordem de Dom Pedro II e acataram as ordens do Papa, né? A bula papal. Bom, Dom Pedro II ficou irado com isso, mandou prender os dois bispos e os levou para campos de trabalho forçado. Bom, isso causou uma enorme revolta entre a elite, entre o alto clero aqui no Brasil. Dom Pedro II, quando ele percebeu o que ele tinha feito, já era tarde. Ele mandou saltar os bispos, mas já era tarde, né? Então, nós tínhamos aí um alto clero agora, né? Depois disso, defendendo as ideias republicanas. Gente, governar naquela época sem o apoio da igreja era praticamente impossível. Daí nós percebemos, né? Como a questão religiosa era... foi importante, né? E determinante aí, né? Para o fim do regime monárquico no Brasil. Bom, uma outra questão que é extremamente importante é a questão militar. Os militares que participaram da Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870, né? 1865, desculpe, 1870, eles voltaram de lá como verdadeiros heróis. Eram requisitados para palestras e tudo mais. Eles tinham uma forte ascendência no meio político e eles começaram a ficar revoltados, né? Com Dom Pedro II. Por quê? Dom Pedro II. Por conta da quebradeira geral provocada pela Guerra do Paraguai, não estava conseguindo pagar os pecúnios. Bom, o que eram os pecúnios? É um dinheiro, né? Que o Estado paga às famílias dos militares, né? Que foram mortos na guerra, né? Como forma de indenização. Eles não estavam conseguindo pagar, então você tem aí uma parte, né? Dos oficiais de alta patente também migrando para o movimento republicano por conta, né? Desses conflitos, dessas querelas, né? Econômicas aqui, tá? Bom, se a gente observar aqui o slide, né? Nós vimos, né? Que esse problema do pecúnio ocasionou uma série de embates entre o Exército e a monarquia, né? Bom, o desfecho, né? De tudo isso, né? Dessas disputas foi a migração, né? Migração de oficiais de alta patente para o movimento, né? Republicano, né? Então, nós vimos aí militares influentes, né? Que aderiram a essa campanha republicana que era representada, né? Por nome civis de prestígio que podemos citar como exemplo aí o Benjamin Costan, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, entre outros, tá? Então, olha só, gente, o caminho sendo preparado para o fim da monarquia aqui no Brasil, né? Bom, antes de a gente ver a questão mais importante, né? Mais determinante aí do fim da monarquia, eu trago aqui uma imagem para a gente refletir, né? Sobre a história. Estudar imagens para entender a história é uma coisa extraordinária, né? A ideia da iconografia, estudando a imagem para compreender a história. Bom, prestando atenção aqui no slide que nós estamos disponibilizando agora, nós vemos aqui uma imagem, uma fotografia original da Segunda Guerra. Bom, e o que salta aos olhos, o que a gente pode perceber aqui, interpretar aqui através dessa imagem, é a presença intensa de afro-brasileiros, né? De escravos participando da Guerra do Paraguai. Bom, de fato, gente, a participação deles foi decisiva na Guerra do Paraguai. Bom, eles foram para a guerra com a promessa de ganharem suas alforrias, né? Então, a presença afro-brasileira na guerra foi intensa, né? É intensa. Bom, e fechando aqui o raciocínio, né? Sobre as causas do fim da monarquia, nós temos a questão do escravismo. Bom, essa questão é fácil de compreender, tá, gente? Bom, nós tínhamos no Brasil por mais de 300 anos um modelo de produção econômica baseada no escravismo. Bom, convém ponderar aqui, né, gente? Que quando a gente olha a história econômica do mundo, o pior sistema produtivo foi o escravista. Por quê? Ele é anticapitalista. Vamos pensar bem? Na verdade, quem que move de fato as engrenagens, né, do capitalismo, a geração de riquezas? São as pessoas de posse, né? As pessoas ricas? Nem tanto, tá, gente? Quem move de fato são pessoas comuns, trabalhadoras, como eu, como vocês, que trabalham o mês inteiro, recebem o seu salário e consomem, né? Você tem que investir, você tem que se divertir, dar o médico, né, e fazer tudo mais, pagar impostos, pagar aluguéis, né, prestações e tudo mais. Bom, e no sistema escravista, os trabalhadores não recebem nada. Então, é um péssimo modelo. Mas, gente, a elite rural aqui no Brasil não tinha essa consciência. Aliás, convenhamos aí, fazendo um parênteses, né, foi exatamente por isso que a Inglaterra passou de maior importadora e exportadora de escravos, né, do mundo, de repente, ela muda para a maior abolicionista, porque ela mudou a sua mentalidade. Esses debates foram intensamente travados aí na Câmara dos Lordes, né, que é o equivalente ao Senado aqui no Brasil, e também na Câmara dos Comuns, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Bom, e eles chegaram à conclusão, gente, a Inglaterra foi o berço das revoluções industriais, não é? Então, eles perceberam que o sistema escravista colocaria em xeque, né, colocaria, se constituiu num grave problema para a própria revolução industrial e o modelo capitalista que estava sendo implantado na Inglaterra. Então, eles perceberam que era urgente transformar aqueles trabalhadores escravos em assalariados, né, para que o sistema desse certo. Mas a elite aqui no Brasil estava longe de entender isso. Bom, era composta em sua maioria por pessoas analfabetas, né, e tinham, assim, um enorme conhecimento pragmático e tudo mais, mas não entendiam muito de teorias econômicas. Ou, então, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áure em 13 de maio de 1888, essa elite se sentiu traída. Então, você tinha aí, olha só, né, você tinha aí, a grande força do Império estava nessa elite produtora. Eles é que geravam riqueza. Então, dá de perceber como eles eram influentes na política. Bom, eles se sentiram traídos e migraram para o movimento republicano. Foi a gota da água, tá, gente? Então, é... É... Isso, né, levou ao golpe da república, ao colapso do sistema monárquico aqui no Brasil, o que foi uma verdadeira lástima, tá, gente? O Brasil era a promessa de uma grande nação, tinha uma economia pungente, um governo bem mais honesto, né, um Estado bem mais honesto do que é o republicano, não é? E, no setor da cultura, nós éramos muito respeitados lá fora, tanto que o maestro Carlos Gomes, né, autor da ópera Guarani, tinha representatividade no mundo inteiro, era reconhecido no mundo inteiro. Bom, o Brasil era a grande promessa de uma grande e soberana na nação no cenário internacional. Tudo isso foi jogado na lata do lixo, né, por três questões, como nós vimos, né, meu cara aluno, minha cara aluna, não se esqueçam. Foram três questões, né, gente, principais. A questão religiosa, a questão militar e a questão escravista. Bom, uma das características aí do movimento republicano é o positivismo, isso persiste até hoje, principalmente entre os militares brasileiros. Mas o que é o positivismo? Bom, observando aí o slide, nós podemos perceber que o positivismo foi criado por Auguste Conte, né, na França, no século XIX, e a ideia central do positivismo é uma crença exacerbada na ciência, ferramenta para resolver todos os problemas do mundo, inclusive, problemas políticos, econômicos, sociais, culturais, sejam eles quais forem, né, quais forem. É a ideia do tecnocientificismo, tá? Bom, esse modelo de governança, gente, só fazendo um parênteses aí, era o modelo que caracterizava o governo dos militares entre mil oitocentos e sessenta e quatro e mil nove... Desculpa, mil novecentos e sessenta e quatro e mil novecentos e oitenta e cinco, né? É a ideia de que um burocrata, um tecnocrata, é mais eficiente para governar do que um político, nós sabemos, né, dentro da área das ciências políticas, que isso não confere com a realidade. A política tem que ser feita por políticos, né? E esses políticos são assessorados por técnicos, né? Beleza, não tem problema. Mas quem faz a política é o político, né? Então, essa ideia do positivismo, ela é bastante retrógrada, né, em termos de práticas políticas. Tá. Bom, o lema, né, principal do positivismo é amor, ordem e progresso, né? É a ideia do amor por princípio, ordem como meio e progresso por fim, né? Bom, o lema dos positivistas republicanos aqui no Brasil era de que somente os militares poderiam salvar o país das mãos dos corruptos, né? E eles defendiam também uma república com um governo centralizado e forte, né? Gente, então, o terreno estava preparado, né? O fim da monarquia já era anunciado e as lideranças, né? As principais lideranças aí das poderosas oligarquias rurais aqui no Brasil organizaram esse movimento colocando como líder, né? um amigão, né? Do Dom Pedro II que era o marechal Deodoro da Fonseca e também ele compartilhou aí a liderança com Quintino Bocaiúva que era líder do PRP lembram, né? Partido Republicano Paulista Bom, no início do dia de 15 de novembro de 1889 Deodoro da Fonseca e a mando da elite, né? a mando de alguns setores da elite agrária aqui no Brasil das oligarquias ele atravessa aí a praça do Paço Imperial, né? E prende, né? Prende o Visconde de Ouro Preto e depõe ele do poder, né? Ele era chefe dos ministros Bom, só que nesse dia, gente o marechal Deodoro da Fonseca não estava bem de saúde, né? Estava com problemas se sentindo muito mal ele vai para casa antes do almoço para descansar enquanto isso eles preparam o documento da proclamação da república e um soldado leva isso para o Deodoro da Fonseca assinar Bom, Deodoro da Fonseca ele na verdade era um monarquista ele era muito amigo inclusive de Dom Pedro II não se sabe se ele realmente iria levar isso até o fim mas aí nós temos um problema amoroso olha que coisa interessante o golpe da república tem como ator social um triângulo amoroso tá gente no passado Deodoro da Fonseca disputou uma mulher com Gaspar Silveira Martins e Gaspar Silveira Martins leva a melhor e casa-se com essa amada aí do marechal Deodoro da Fonseca desde então eles se tornaram inimigos mortais não é? Bom o soldado que vai levar o documento da proclamação da república pra Deodoro da Fonseca provavelmente Deodoro estava aí muito indeciso se assinava ou não e ele fica sabendo que quem iria substituir o Visconde de Ouro Preto era justamente o seu grande inimigo o Gaspar Silveira Martins aí ele disse dessa aí não é muita coisa olha que coisa interessante né gente e ele pega e assina o documento de pronto vejam bem gente o golpe da república tem aí né no seu momento crucial uma um triângulo amoroso né tá então bom gente é uma das coisas uma das principais características aí da nossa república é que ela nasce de um golpe começa com uma ditadura militar aí nas mãos do Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto no período que é conhecido como república da espada que vai de 1889 a 1894 né e parece que ela vem se alimentando ao longo do tempo de sucessivos golpes nós temos o golpe de 1930 que coloca Vargas no poder é chamado né pela esquerda brasileira pela intelectualidade brasileira de revolução de 1930 do meu ponto de vista é um simples golpe né dentro da própria gestão de Getúlio Vargas que é chamado Era Vargas que vai de 1930 a 1945 nós temos um outro golpe quer dizer um golpe em cima de outro golpe que foi a instauração de um estado ditatorial e ditadura mesmo a gente morreu muita gente perseguição censura e tudo mais que é chamado de estado novo que vai de 1937 a 1945 termina coincide com a com o fim da segunda guerra mundial foi nós tivemos um momento na nossa política gente fascista nós fomos fascista oh yes foi o nosso desespero e não foi só esse golpe tivemos um outro golpe em 1964 chamado por muitos de golpe por outros de contra golpe já que havia um golpe comunista em andamento então os militares entram para salvar o Brasil do comunismo tem gente que pensa assim eu sou um deles mas tem gente que pensa não foi um golpe um golpe daí são questões de interpretação e de ideologias bom então no período da república da espada se a gente observar o slide nós vimos aqui que foi iniciado por Deodoro da Fonseca ditadura ditadura militar e ele começou o governo provisório foi de 1889 a 1891 e foi um péssimo governo Deodoro da Fonseca era um ótimo soldado foi um péssimo governante mas gente a monarquia tinha acabado de sofrer um duro golpe o golpe da proclamação da república os ânimos estavam acirrados era preciso pacificar tudo isso para que o projeto republicano desse certo bom na economia a economia estava avalada lembram falamos nisso nessa videoaula o ministro da fazenda Rui Barbosa ele toma umas medidas péssimas na área da economia fazendo uma abertura de crédito muito fácil para qualquer empresa começaram a surgir empresas fantasmas só para pegar dinheiro do governo então uma abertura de crédito muito fácil e emissão de papel moeda isso provocou o surgimento de empresas fantasmas não deu outra gente inflação e bolha de crédito um verdadeiro desastre não se esqueçam tá pessoal o nome dessa política econômica foi ensilhamento isso cai muito em concursos e também no Enem no Enem a política foi do Deodoro da Fonseca foi caracterizada por um tremendo autoritarismo e um fracasso na economia como a gente vimos agora foi o ensilhamento bom ele fechou o Congresso Nacional gente ditadura plena plena bom os os monarquistas aqui principalmente os monarquistas da armada gente a armada era a marinha do Brasil tá eles se revoltaram e deram início a primeira revolta da armada eles cercaram a cidade do Rio de Janeiro apontaram os canhões para a cidade e ameaçaram bombardear Rio de Janeiro se não fossem atendidos claro que eles não foram atendidos né bom mas isso fez com que Deodoro da Fonseca tivesse que renunciar e ele renuncia em 23 de novembro de 1891 e assume o Marechal de Ferro né que é o Floriano Peixoto Marechal Marechal de Ferro foi um apelido né que que deram ao Floriano Peixoto por sua atuação na Guerra do Paraguai tá gente bom a primeira Constituição Brasileira ainda foi aí no período do Deodoro ela foi promulgada aí né em 24 de fevereiro de 1891 e ela tinha como principais características aí o federalismo né autonomia dos Estados mas gente nós vimos eu falei agora espero que vocês não tenham esquecido que não existe essa autonomia aqui é tudo muito o poder o poder é muito concentrado é muito centralizado em Brasília tá mas mas realmente o na teoria o o regime republicano ele pressupõe um federalismo muito forte como é nos Estados Unidos tá gente nos Estados Unidos você tem uma constituição para cada estado você tem inclusive um supremo tribunal para cada estado isso não acontece no Brasil tá ele defendia também a divisão de poderes entre executivo aquele que governa o legislativo aqueles que fazem as leis e o judiciário aqueles que aplicam as leis feitas pelo legislativo obviamente né bom e essa constituição também transformou o Brasil num estado laico separando olha só gente separando igreja do estado né do estado instituiu um voto universal masculino mas gente tinha limite isso tá era só para brasileiros né com maior de 21 anos de idade nascido no Brasil obviamente né e alfabetizados é bom gente com exceção né de alguns brasileiros que tinham essas características aí mas eram soldados ou representantes do clero regular nós temos o alto clero tá gente bispos e tudo mais e temos o clero regular né entre eles podemos destacar aí monges e frades né gente bom com a reação no governo do Floriano Peixoto foi realmente foi o momento decisivo o Floriano Peixoto conseguiu estabilizar a política no Brasil pacificar os ânimos sufocar os movimentos contra revolucionários dos monarquistas né bom no campo da atuação política né ele tomou medidas populistas que o deixou né com uma imagem favorável junto à população entre essas medidas populistas nós podemos destacar a redução de aluguéis né a tabelamento de preço de alimento e tudo mais bom ele olha ele enfrentou também gente uma forte oposição dentro do próprio exército né alguns generais passaram a exigir a sua renúncia a gente era esqueci bom uma das primeiras medidas né de Floriano Peixoto aí pra pacificar os ânimos políticos foi a reabertura do congresso nacional tá obviamente não teria como ele continuar com aquela radicalidade aí do Deodoro da Fonseca né bom e foi no período aqui do Floriano Peixoto que aconteceu a segunda revolta da armada tá bom e você tinha aí nessa segunda revolta da armada né uma demanda muito forte né dos revoltosos pela abertura do congresso né e pra terminar aí o estado de sítio né estado de sítio no Brasil bom também foi nesse período que houve uma outra revolta também iniciada aí pelos monarquistas né em Santa Catarina e no Paraná que foi a revolução federalista né isso aconteceu gente entre 1893 e 1895 nós tínhamos a oposição né foi uma guerra civil sangrenta violenta lá no sul do Brasil né Santa Catarina e Paraná nós tínhamos aí uma um embate muito forte entre os federalistas que eram chamados de Maragatos tá por que eles eram chamados de Maragatos bom Maragatos era o apelido né de soldados do Uruguai que participaram desse movimento né bom os federalistas defendiam aí o parlamentarismo né o parlamentarismo bom e nós tínhamos aí os republicanos que eram chamados de pica-paus né esse nome né essa figura aí do pica-paus era por conta do boné que eles usavam que tinham um eram semelhantes era bem parecido aí a um pica-paus né então eles eram denominados de pica-paus bom os republicanos obviamente estavam do lado do Floriano Peixoto defendiam o presidencialismo né e a centralização de poder né então vejam bem nós tínhamos federalistas que eram monarquistas defendendo aí uma monarquia parlamentarista né e os republicanos lutando para manter o que estava em vigência ou seja o regime republicano presidencialista com uma forte centralização de poder né gente bom aí nós temos aqui né uma indicação de outro filme né eu denomino isso de quando a história encontra a arte né então se vocês observarem aí o slide eu indico aí o a película né o preço da paz está disponível no youtube né e tem como lugar em outros locais também bom ele é uma longa metragem que conta a história do Paraná durante a revolução federalista e conta a história também do barão de serro azul tá aí uma ótima dica pra gente compreender melhor este período da história né gente bom é encerrando aqui o nosso estudo né da primeira da proclamação da república e seus desdobramentos nós temos como consequências aí da república da espada se vocês observarem o slide vou tomar a licença de fazer uma leitura tá isso é muito importante tá gente tá então a ideia é essa aqui ó quando quando Floriano Peixoto deixou a presidência seus opositores tinham sido vencidos né e o modelo autoritário excludente de república se impôs ao país gente olhem aqui nos meus olhos esse modelo de república centralizado autoritário né e altamente corrupto está presente até hoje não é nós precisamos resolver isso e nós depositamos aí uma grande esperança em você caro aluno em você caro aluna né que tem aí a força da juventude nas mãos né precisamos salvar o Brasil do republicanismo instaurando aqui uma república de fato né é isso que nós queremos né pelo menos é isso que eu quero chegamos ao fim desta aula eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado e se vocês gostaram eu peço aí que vocês deixem o seu like e compartilhem né é o link desta videoaula se inscrevam no meu canal e também ativem o sininho para receber as notificações de futuras publicações aqui do nosso canal um cordial abraço um cordial e afetuoso abraço a todos e todas até breve gente